Olá, sejam bem-vindos ao canal Caminhos para Prosperar, Riqueza e Abundância. É uma imensa alegria ter vocês aqui. Vamos dar início ao quinto dia de oração. Agradeço a todos os irmãos da espiritualidade que permanecem comigo nesta poderosa corrente do bem. Estamos unidos no mesmo propósito, em uma fortíssima egrégora mágica. E seguimos com esta corrente de luz. Para ajudar e abençoar as nossas famílias, nossos lares. E a todos que precisam de auxílio divino. Vamos orar pela intercessão da nossa amada, Anjo Abundia. Para que ancore a energia do dinheiro inesperado. E nos torne um imã, de abundância financeira, sorte e riqueza. Para que nossos caminhos sejam plenos, nunca nos falte o dinheiro abençoado. E seja manifestado o impossível em nossas vidas. Acalme seu coração. Feche os olhos. Respire fundo. E eleve sua frequência com a energia da abundância, boa sorte e riqueza. Receba a maravilhosa energia da luz dourada. Que brilha e vibra ao seu redor nesse momento. Suprema, Anjo Abundia. Estamos reunidos nesta quinta noite de oração. Nesta poderosa corrente de luz. E invocamos a sua poderosa energia dourada. Para que venha, com a sua doçura e ternura. Permaneça ao nosso lado e nos cubra com suas asas sagradas. E por favor, escute com carinho e ternura a nossa oração. Venha, Senhora Abundia. Suprema energia celestial. Para que seja realizada, a transformação positiva, em nossas vidas. Fortalecendo, esta egrégora sagrada. Que vai se expandir neste momento, até nossos entes queridos, em nossos lares. E vai alcançar, nossos irmãos fraternos, que passam por dificuldades e precisam do auxílio divino. Senhora visite, todos os lares, que necessitam de provisões divinas. E derrame suas bênçãos, de fartura, abundância e prosperidade. Espírito divino, da riqueza e fortuna. Anjo Abundia. Anjo do sucesso, prosperidade, abundância e boa sorte. Atenda, às nossas necessidades financeiras. Nos envolva, com o seu magnetismo divino. E nos guie, para termos ganhos financeiros. Manifeste, em nossas vidas para tudo que tocarmos, prospere. E que nossas carteiras, tenham sempre, grandes quantidades de dinheiro. Que o fluxo, da prosperidade, e a energia do dinheiro abençoado. Estejam sempre ancoradas, e manifestadas, em nossas vidas. E que nossas mentes, e nossos corações. Estejam receptivos a esta energia sagrada. Espírito divino, anjo da fortuna. Clamamos, para nos guiar, por grandes ondas, de abundância financeira. Para que sejamos prósperos, e tenhamos uma vida esplendorosa, positiva. Para recebermos, a energia grandiosa, da riqueza, e do dinheiro abençoado. Faça, a prosperidade florescer. Derrame, sobre nossas almas, a boa sorte, sucesso, riqueza. E que sejamos, inundados pela felicidade plena, saúde física, espiritual, e mental. Bem-estar, equilíbrio, e paz interior. Senhora Abúndia, deusa da abundância. Anjo da luz dourada. Venha abençoar, a nossa vida financeira. Abençoe, o dinheiro em nossas mãos. Multiplique, faça que se transforme em milhões. Para ser usado somente, para suprir nossas necessidades, das nossas famílias. E para ajudarmos, a quem precisar. Benevolente, ser de luz. A sua grandeza humana, a poderosa luz dourada. Que sai da sua cornucópia, ordenada de moedas de ouro, flores, frutos e riquezas. Que simbolizam, as suas virtudes. Que são a fertilidade, abundância, fartura e riqueza. E sabemos, que a senhora virá sempre nos socorrer, sempre que falarmos, o seu poderoso nome. Abúndia. 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 Neste momento sagrado, sinto e visualizo as suas asas que me protegem e emanam a sua poderosa luz ouro celeste. Que me envolve do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés. Preenchendo, o meu ser com a energia sagrada, da riqueza divina. Fortalecendo, e blindando minha mente. Para que eu tenha somente pensamentos, prósperos, e abundantes. Recebo, essa energia de ouro celeste. Que curam minha alma, minha mente, e meu corpo físico. Recebo, esta luz sagrada celestial. Que está me abençoando, e preenchendo, meus corpos energéticos. Com a energia, da abundância financeira, e do dinheiro abençoado. Fortalecendo a minha mente, meus sentimentos, e minhas atitudes. Para que eu tenha fixados, em mim. A energia da prosperidade, e abundância infinita. Agradeço, Sra. Abundia. Por este momento sagrado, de limpeza, e reprogramação energética. Está feito. Assim é. Eu. Diga seu nome. Invoco, a manifestação divina, e celestial. Para manifestar a abundância financeira, e o dinheiro abençoado, em mim agora. Estou, em processo de transformação energética. Para atrair a riqueza divina, e prosperidade infinita, para minha vida. Eu sou. Eu sou. Um imã que atrai muito dinheiro. Que vem de múltiplas fontes, e contínuas bases. Em quantidades cada vez maiores, de lugares conhecidos e desconhecidos. E comigo, fica para a construção da minha riqueza. Eu sou. A porta aberta, por onde o dinheiro abençoado vai entrar. Eu sou. Magnetizada, e todos os meus negócios, atraem a todo momento, muito dinheiro, e prosperidade para minha vida. Eu sou. O poder magnético, do universo, atraindo dinheiro, constantemente, para minha vida. Eu recebo. Dinheiro em abundância, de múltiplas fontes, e o dinheiro é o meu presente, enviado pelo universo. Eu recebo. E tomo posse, do melhor que o universo pode me enviar. Sou próspera, feliz, e tenho êxito, em tudo que realizo. Eu sou. Eu sou. Um imã, poderoso, para atrair dinheiro, e riqueza divina infinita, para minha vida. Eu recebo. E aceito, os melhores dias da minha vida. Eu sou. A fonte inesgotável, da abundância financeira. Eu sou. Alinhada com a energia da abundância, e do dinheiro. Eu sou. Um imã, para a energia do dinheiro inesperado, e abençoado. Eu sou. Próspera, e abundante, e na minha conta bancária, tem grandes somas de dinheiro. Eu sou. Rica e próspera, e ganho cada vez mais dinheiro, com alegria, facilidade, e cura. Eu permito. Que todas as coisas positivas, entrem em minha vida. E meus recursos monetários, estão crescendo muito mais, a cada dia. Eu sou. Um imã, que atrai a todo tempo, a energia do dinheiro. E nenhuma energia escura, pode me impedir. A riqueza, e a prosperidade, são minhas melhores amigas, e sempre estão comigo. A partir de agora, está ancorada, a energia da riqueza, e do dinheiro, em minha vida. O dinheiro, vem a mim, de múltiplas fontes, esperadas, e inesperadas. A corte celestial, de anjos, trabalham ao meu favor. Para atender meus pedidos, e realizar meus sonhos. Eu sou. Eu sou. Milionária. Eu sou. Rica e próspera. Eu sou. Muito abençoada. Eu sou. Muito amada. Eu sou. Muito feliz. Eu permito. Eu aceito. Eu recebo. Eu agradeço. Eu abençoo. Eu abençoo. O dia e a noite. O dia e a noite. Me abençoam. Abençoados. Sejam todos. Agora e sempre. Decretado é. Decretado está. Amém. Gloriosa. Anjo abúndia. Rogo. Que a minha mente e meu coração. Estejam sempre receptivos a sua energia sagrada. Temos fé e certeza que as palavras de poder contidas nesta oração. Já estão sendo ouvidas e atendidas. Confiamos em sua provisão e amparo divino. E agradecemos pela poderosa energia da luz dourada e celestial. Emanada sobre nós neste momento sagrado. Honrada seja. A sua presença divina em minha vida. Amada, anjo abúndia. Suprema senhora de beleza e pureza angelical. Seja sempre bem-vinda com a sua poderosa energia dourada. Que assim seja. E assim é. Amém. Não se esqueça de deixar nos comentários. A energia do dinheiro abençoado está ancorada em minha vida. Amém. Continue ajudando o canal. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. E não se esqueça. Se inscreva, deixe seu like e toque o sino de notificações. Para que a nossa oração possa chegar a mais pessoas. Gratidão.